Que isso caralho, não deixa o beat parar não pô, solta o beat mandelão aí, solta Lucas ZS, solta a putaria porra Nas de 18, tô botando, 19, tô botando, nas de 20, tô botando, 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 tô botando Olha como é que ela vai, olha como é que ela vai, olha como é que ela vai, sarrando na pica do pão Olha, eu cheguei falando a balada e cheguei falando estrangeiro Lucas ZS, solta a putaria porra Nas de 18, tô botando, 19, tô botando, nas de 20, tô botando, 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 tô Olha como é que ela vai, olha como é que ela vai Sarrando na pica do pão Olha, eu cheguei fora da balada e cheguei falando estrangeiro Foca no preto, foca no preto, foca no preto Foca no preto, foca no preto Lucas S, solta a putaria, puta Foca no preto, foca no preto Obrigado.